Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Massara e Drone, hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso serviço aí pessoal, dos ranches que a gente cuida viu, vou mostrar para vocês aí, acompanha esse vídeo aí, e olha só pessoal, um ranchinho top, fizemos a roçada ontem né, roçamos o rancho ontem, hoje eu fiz a limpeza da piscina, e hoje aqui dia 15 de novembro 2023, hoje aqui é feriado, e a proprietária do rancho vai vir com a família né, passear um pouco aí, desfrutar do rancho todo limpinho, piscina limpinha, olha aí pessoal, acompanha aí o nosso trabalho, eu roço a grama né, limpo a piscina, a minha esposa faz a faxina, e tamo aí mostrando para vocês um pouquinho aí pessoal do nosso trabalho, olha aí pessoal, esse ranchinho é top pessoal, ranchinho bom demais, esse rancho pessoal, esse rancho não aluga viu, esse rancho a proprietária não aluga, mas aqui tem bastante rancho que aluga, aqui pessoal, é o bairro do Paturiz, localizado na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo, se você se interessa em algum rancho, entre em contato comigo, pode ser pelo YouTube mesmo, deixa lá o comentário lá, que eu tenho bastante contato de rancho que aluga aqui viu pessoal, olha só, esse ranchinho é bonitinho demais pessoal, olha aí, mostrando um pouco para vocês aí pessoal, do nosso trabalho, faço filmagem com drone também viu pessoal, faço bastante filmagem com drone, inclusive tentei uma filmagem do drone, desse rancho aqui, se você quiser assistir é só entrar no canal aí ó, e podem assistir nossos vídeos aí viu pessoal, olha pessoal a piscina, que coisa linda, piscina grande viu pessoal, olha só, um ranchinho muito bom, e tá tudo limpinho, a proprietária chegar com a família, tomar um banho de piscina, olha aí a piscina, e você pessoal que não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa teu like, deixa teu comentário, e compartilha esse vídeo aí, para estar ajudando o meu canal pessoal, olha aí, lanchinho top demais, vamos se aproximar da piscina aí, para vocês dar uma olhada, olha aí pessoal, piscina também limpinha, e hoje aqui tá quente hein pessoal, aqui tá quente, 10 e pouco da manhã, já estamos com 35 graus aqui no bairro pessoal, ontem também esquentou demais, olha aí pessoal, que rancho top, e é isso aí pessoal, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser viu, tchau tchau.